Passaporte sanitário para os argentinos. Diversos veículos locais anunciaram no domingo a adoção pela Argentina do passaporte sanitário para grandes eventos. De acordo com a nova determinação, todos os maiores de 13 anos devem demonstrar que estão com o esquema vacinal completo contra o coronavírus. A medida vale para acesso a locais de dança, salões de festas ou similares que se realizem em espaços fechados. Também terão que demonstrar que estão vacinados os argentinos que quiserem participar de viagens em grupo ou eventos com mais de mil pessoas, tanto em espaços fechados quanto abertos. A obrigatoriedade do passaporte sanitário já tinha sido adotada pelos governos das províncias de Buenos Aires, Tucamã e Salta, mas agora vai ser estendida a todo o país. Com 45 milhões de habitantes, a Argentina tem tido um aumento leve, mas sustentado, dos casos de covid nas últimas semanas. Mais de 31 milhões de pessoas já tomaram as duas doses da vacina no país, enquanto outros 6 milhões receberam a primeira dose, mas ainda não completaram o esquema vacinal.